Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer a resenha de mais um livro aí que está na minha estante, que é O Milagre da Manhã, de Hal Arold. Eu chamo Hal Arold, mas tem vários outros jeitos de pronunciar aí. E enfim, é um livro best-seller, é um livro muito top. Deixa eu só falar pra vocês aqui que eu não lembro de cabeça, são 194 páginas. Porém, eu achei que esse livro, em certas partes, tem um pouco de enrolação. Se você pegar o começo do livro, tem muitas pessoas aqui contando muitos fatos como o livro pôde ajudar a pessoa. Isso é bacana, só que eu não li essa parte porque eu queria mais absorver o conteúdo mesmo do livro. Então, a resenha eu quero falar bem profundamente do livro. É um livro, teoricamente, curto pra se ler aí, né? Porque é dentro de outros livros que tem. Só que o que acontece? Esse livro aqui, ele é bem bacana, porque realmente está aqui, ó. O segredo para transformar sua vida antes das oito horas. E galera, se você for ver bem, toda pessoa bem-sucedida aí, ela acorda mais cedo, ela levanta mais cedo, não fica procrastinando o seu tempo, não fica enrolando, empurrando as coisas com a barriga, assim dizendo, né? Se você ver, a maioria dos milionários tem por hábito acordar aí por volta de cinco horas da manhã. Por quê? Quando chega na hora deles colocarem em prática o seu dia a dia, por volta de oito, nove horas aí, dependente do horário que você começa no seu negócio, você já fez várias obrigações no dia, que é fantástico para poder aí alimentar mais sua mente, alimentar mais sua positividade, mais sua força de vontade para que você possa aplicar aí coisas boas no seu negócio. Um exemplo disso é o quê? Ele também fala muito aqui, mostra muito o site dele, né? Que para quem lê o livro, o site está lá para poder acessar, tem conteúdo em português para acessar, tem grupos que ele faz para trocar ideia de quem lê o livro. Eu acho também isso um pouco desperdício, porque tudo que ele vai falar tem no meu site, tem no meu site, tem no meu site. Eu achei que isso foi um pouco de enrolação no livro, mas o livro em si é bacana pelo que ele expõe aqui dentro. Que tipo, você levanta, aí você fica algum tempo em silêncio, faz suas orações, independente da sua crença, faz o seu exercício diário. Por quê, galera? Ele conta que mesmo, numa época, na década de 90 aí, ele era muito bem sucedido, e ele saiu aí de uma confraternização, ele com a namorada, de carro, num Mustang branco, totalmente zero. E, sendo assim, ele indo pela estrada de noite, veio um outro carro de frente com ele, bateu aonde ele foi para o hospital, perfurou órgãos, achou que ia ficar paralítico perante os médicos. Só que daí ele começou o quê? Ele começou, na verdade, a colocar na cabeça que a mente dele iria trabalhar a favor dele. Porque, na verdade, ele, depois com o tempo, ele começou a ser mais preguiçoso, até que um amigo dele falou, Raul, levante e vai correr. Ele falou, cara, mas eu nem gosto de correr, mas experimenta fazer isso um dia. Você vai estar com a sua mente desocupada de manhãzinha, e vai ter mais ideias para colocar os seus projetos em prática. E ele fez isso, e depois ele começou para vocês verem aí, comprar tênis próprio para corrida, e começou a tornar isso um hábito. E, galera, aqui no livro também, ele deixa para você baixar no site dele lá, mas eu fiz a minha própria tabela em cima do modelo dele, que ele tem em PDF. Por quê? Você começa a preencher, tipo assim, uma rotina de 30 dias, que ele fala aqui no livro que você pode transformar sua vida em 30 dias. Não é que a sua vida, de repente, vai dar um boom em 30 dias, só que você vai começar a colocar em prática hábitos dentro desses 30 dias. Quem tem o hábito de levantar hoje 5 da manhã? Os empreendedores aí. Para quem trabalha como colaborador, tem alguns serviços que exigem sair 5 horas da manhã de casa, principalmente em metrópoles, porque devido a trânsito, pegar ônibus, metrôs. Mas se você é uma pessoa, digamos, que trabalha de casa, acho muito difícil você acordar 5 horas da manhã. E acho muito mais difícil você acordar 5 horas da manhã. Vou falar um pouco da minha rotina. Independente do livro, o livro só me estimulou mais ainda. Eu acordo por volta de 5 horas da manhã. Sendo assim, eu ouço uma meditação. Tem um programinha que se chama Vivo Meditação. Muito legal para se meditar totalmente gratuito. Quem quiser pagar também tem várias meditações. Eu não pago. Usa as meditações gratuitas de 10 minutos. Coloco meu fone, vou para a sala da minha casa e fico ali aqueles 10 minutos meditando. O pessoal fala para meditar, tem que estar com a perna cruzada, sentado. Eu acho que meditação você tem que estar em uma posição que esteja adequada para você. Uma posição que você se sinta confortável. Então eu vou ali, passo esses 10 minutos, bem zen, meditando. Só eu e aquele barulho que fica fazendo, se você quiser colocar barulho de mar, barulho de água. Não barulho de avião que passa muito aqui em cima, né? Você pode ficar exercitando também. Eu gosto mais de deixar um barulhinho ou outro de vez em quando. De um barulho de mar, aquela água bem calma. Mas na maioria das vezes, 95% das vezes, eu gosto só de ouvir aí o meditador do programinha da Vivo. E 10 minutos para mim, então eu acho que está muito essencial, está muito legal. Dá para dar uma relaxada e você está em sintonia com o seu corpo. Isso que é bem interessante. Passou a meditação, o que eu faço? Provérbios, vai ter um outro livro que logo eu vou fazer resenha, mas eu vou falar aqui depois. Vocês vão entender em uma outra resenha aí. Independente de crença e religião, tem o livro na Bíblia. Provérbios, são 31 capítulos. Aí o que esse livro fala? Que o Provérbios é um livro que ele vai deixar você mais rico? Sim, porque você vai entender certas coisas na sua vida que desde o passado o pessoal fazia. E você consegue aplicar, você consegue ver certas coisas. Tipo, como que eu vou explicar para vocês? Não seja fiador de, entre aspas, de qualquer um. Por que ele quer falar isso? Porque se você vai ser fiador de uma pessoa, se a pessoa não pagar, quem vai arcar com a consequência é você. Entendeu? Então como que você vai gerar riqueza fazendo isso daí? São algumas coisas assim, mas numa outra resenha do livro que fala dessa parte do Provérbios, eu posso ir um pouquinho mais a fundo com vocês. Então assim, eu terminei a rotina, esses 10 minutinhos da meditação. Eu vou lá, coloco Provérbios, eu gosto de entrar no YouTube, tem um Provérbios na voz de Cid Moreira, e todo dia eu ouço um Provérbio. Como são 31 capítulos, se tiver mês que é apenas 30 dias, tem um dia que eu ouço dois capítulos. Ou se tiver algum dia que, por infelicidade, eu não conseguir ouvir aquele Provérbio, eu também escuto os dois Provérbios no outro dia. Então terminei a meditação, coloco meu fone sem fio, e pego aí, vou ouvindo o Provérbio, que dá por volta de 5 a 6 minutos na média cada um, alguns menos, outros mais. E nisso eu vou lá, ligo minha maquininha de café, preparo meu café, e vou ouvindo o Provérbio. Pego uma bolachinha, vou tomando com meu café, terminei o Provérbio, aí eu pego um livro e vou começar a leitura daquele livro. Geralmente eu gosto de me programar na parte da leitura. Coloco no meu despertador 30 minutos e vou ler, que geralmente dá uma média de 30 a 40 páginas, depende o livro, depende o tamanho do espaçamento de parágrafo do livro. Aí feito isso, depois eu vou lá, gosto de tomar um banho pela manhã, um banho bem demorado, eu acho que estimula um pouco a memória da gente. E aí sim, eu vou para a academia. E depois da academia, quando eu volto, aí eu tomo outro banho, aí vou começar a minha rotina diária. Feito isso, galera, eu já cumpri várias, entre aspas, obrigações que eu tive aí no dia, já na parte da manhã e antes das 8 da manhã, como ele fala aqui, eu já estou muito disposto e muito acelerado para fazer as coisas do dia a dia. Porque realmente, exercício físico, ele estimula muito a sua corrente sanguínea e sendo assim, ele estimula muito o seu corpo para que você possa pensar aí e ter mais estratégias, mais coisas boas na sua vida. Então o livro do Milagre da Manhã, na minha resenha, basicamente é isso. Ele quer estimular você a acordar cedo, principalmente às 5 da manhã, parar de procrastinar. Ele fala algumas coisas que eu acho que não há necessidade. Ah, eu coloco o celular despertado do outro lado do quarto que você está dormindo para você ter que levantar e ir lá. Galera, eu acho que você tem que criar o hábito, o hábito tem que ficar dentro de você. Porque se você simplesmente for lá apertar e falar, vou voltar para a cama, você vai voltar. Isso daí é fato. Agora você pode colocar o celular bem debaixo da sua cama onde você está dormindo, tocou o despertador, você vai lá, para, levanta e vai fazer a sua rotina. Então isso vai muito de você. Eu sei que na primeira semana, realmente é o que ele fala aqui. É difícil, é complexo. Mas depois vai se tornando um hábito que o dia que você levanta, que você passou de um certo horário, minha nossa, parece que tudo vai dar errado naquele dia. E outra coisa também assim, nossa, hoje não dá para ir na academia. Parece que você fica numa agonia. Eu gosto de cumprir academia de segunda a sexta, sábado e domingo, deixar os músculos darem uma relaxada. Mas quando chega sábado e domingo, eu confesso, parece que falta alguma coisa para mim, que é a falta desse meu hábito de fazer exercício físico. Então, galera, é isso que ele explica no livro. Eu acho que é um livro bem bacana. Não vi que tinha um bichinho aqui na gravação até agora. Mas enfim, quer aparecer aqui no meu canal, né? E vamos embora. E assim, é um livro realmente fantástico, fora a enrolação, a encheção de linguiça que ele tem. É um livro que ele vai fazer você pensar de outro jeito, programar a sua mente para que você possa acordar de manhã e ter o hábito que a maioria das pessoas de sucesso tem. É um livro que vale bem a pena. É um livro de ótimo custo-benefício. Qualquer livraria, internet, mercado livre, Amazon, você encontra. E vale. Vale muito a pena ler. Além de ser um best-seller, né? Um dos livros mais vendidos do mundo. E você vai se surpreender realmente com a história dele. E quando ele começou a ter hábitos e rotinas, isso mudou na vida dele. Eu tenho certeza que dá para fazer mudar na sua vida também. Não apenas pelo livro, tá? Pelo fato de você programar a sua mente e começar a aplicar isso no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da resenha, então, do livro O Milagre da Manhã. Espero que vocês possam ler, aplicar. É um livro que eu recomendo muito para quem é empreendedor. E também que você vai colocar muita coisa em prática, deixar sua mente ainda muito mais ativada. A sua mente vai ficar uma loucura que você quer fazer mais, mais e mais todo dia. Tá bom? Não esqueça já de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E galera, compartilha, vai. Favorita muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.